Deixa eu ver. É, sorte, né, Fabó? Como diz lá, né? Tá indo bem? Sorte no... Sorte no azar, no amor, no... Sorte no jogo. Mesmo de esqueminha? Deu certo duas vezes, né? É, mais ou menos, né? Deu uma, né? A outra não foi tão certo. A outra tem uns caras aí que não sabem dar cobre, é foda, né, mano? Paria. Nossa senhora, demais. Pra torre. Senhor dos Anéis. Deixa eu ver quanto você tá saindo aqui, tem... Nossa, Gigi, agora tem muito, hein? Um, dois... Três, quatro, cinco, seis... É, tem uma galerinha a minha, ó. Mas tem uma galerinha pra nova, mano. Não, não, não. Aqui do nosso lado é tudo lá. Bora lá. Gigi, você acredita que hoje um cara no meu canal, mano, comentou lá... Porra, seu canal só tem vídeo de Battlegrounds. Eu falei... O quê? Tá de sacanagem, mano. Tá sabendo legal. Esse... Esse tá na Disney, mano. Eu falei, mano, na moral, velho. Falei, puta que eu parei. É cada jumento que parece na porra do canal. Ele ia ter ido lá no canal. Por que que eu vou reclamar hoje, mano? Né, não? Ah, peguei uma Thomson. Peguei uma... Peguei minha arma preferida. Mano, você pega a arma, tem mó galera aqui na... Em cima da... Em cima da... Caralho, esqueci o nome, mano. Da... Do prédio. Tem muita gente em cima do prédio. Deixa a Estrela estar lá e se matar. Depois deixa o loot pra gente. Valeu. Valeu, falou. Eu acho que a galera caiu tudo pra lá, mano. Dá pra gente fazer o mesmo esquema de novo. Ah, galera, deixa meio que por último aqui, porque é meio que suicídio realmente, dependendo de como tiver a base, vim pra cá, né? Virar alvo fácil. Achou o car? Car não. Ah, tem um negócio aqui pra você. Vem cá. Toma. Pega aí no caminho. Ah, bem, eu vou segurar pra você aqui, mas depois eu te passo, já tô com um. Ah, beleza. Ô, me dropa a bala de AK aí, viado. Valeu. Eu vi um cara em cima do prédio ali ainda. Tem um cara lá em cima do prédio ainda. Ah, tem 5-5-6 aqui, você não pegou? Não, 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 não. Peguei. Não, não, não. Peguei aqui. Eu acho que o cara do prédio tá vindo pra cá. Ele tava solo, eu acho que o cara do squad dele morreu. Ó, tem um longo aí também. Caralho, você deixou eu passar um silenciador, mano. Eu não ligo pra silenciador, cara. Ah, para. Eu que passei. Fala que você não viu mesmo. Eu passei o silenciador pra você, cara. Aquela outra. Você não gosta mais? Mas eu, porra, achei que você gostava, velho. Tá, o cara tá aqui. Tá vindo aqui, vindo. Tá vindo aqui. Tá com... Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Matou a porra, moleque. É isso aí, sim, hein. Caralho, squad God. Tinha uma ca... Ó, tem uma Mini 14 aqui, mano. Sei que tu gosta. Já deixei aqui. Nossa, devia na boca do cara. Cadê o Lúcio, cadê o Lúcio, cara? Cadê o Lúcio, cara? Cadê o Lúcio, cara? Cadê o Lúcio ali, ó. 2x somente. É, o meu também tinha só 2x. Não precisa nem, mas... Mano, a K é muito forte, velho. Cê é louco. Pô, coitado. O cara nem entendeu nada, mano. Não é não? O outro virou pra dar tiro... Pra apontar e pra... Ah, filha da puta, ganhou. É, eu já tinha achado a segunda, então. Achei duas vezes, tipo, ó. Toma aqui, Didi. Ah, valeu. Ah, eu dropei aqui o carregador da SKS, mano. Não sei se tu quer jogar com ela. É. Ah, eu tô... Não, esquece. Opa. Não, não. Mas eu tava de mini, né? Ah, você tá de mini, beleza. Não, mas, sei lá, jogar de mini é legal, mas o problema é que tem que ter muita... Assim, sumir, né, cara? Ou jogar de AK, né? Tem isso também, que aí você alterna... Ah, então. Eu tô de AK e de... E agora de onde foi esse tiro? Mas não foi na gente ainda, não. Ah lá, 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 lá. Tô vendo, tô vendo. Tá vindo pra cá, Didi. Ah lá, tá vendo ali, ó? É, NE. NE. NE atrás dos carros. Atrás do carro ali, ó. Atrás do carro da polícia ali, ó. Tá vendo? Tá vendo ali, ó, então? Quer esperar ele vir pra cá? O que você vai fazer? É, ele tá dentro do lado da garagem, né? Aham. Ó, botou a cabecinha ali. A gente pode esperar ele vir, talvez, ou... Eu acho que ele vai vir aqui pra dentro dessa estação, mano. Também tô achando. Mas eu tô achando muito estranho, porque ele tá solo, velho. Quer dar a volta logo aqui, não, pra gente pegar ele? Cadê o amigo dele? Bora. Ele vai sair nessa porta aqui, certeza, mano. A direção que ele veio pra lutar, ó. Tão trocando com alguém lá. Fechou o inconsciente. Fechou, ele é o Urubu. Ó, Urubu, carniceiro. Acho que não foi esse Urubu que morreu, não. Ou, ó. Esse Vinigod que morreu, não? Que tava vindo pra cá, será? Não sei, cara. Na verdade, não. Não, porque... Não morreu direto. É. Ó, o Urubu que morreu direto, mano. Provavelmente foi ele agora. Ah, ele morreu pra dupla do outro. Ele matou um da dupla e morreu. Pode ir aqui. Isso que é bom, mano. Você começar a prestar atenção nessas paradas, porque ajuda pra porra, velho. A gente nunca prestou atenção nisso, gente. Quem que matou, quem que fez não sei o quê. Ó, tinha que achar esse cara que sobrou, né? Porque, pelo visto, vai ter só ele aqui. É só achar... É só achar o cara... Ele deve tá looteando, mas certeza. Então, eu tô achando o quê? Sem mira não dá nem pra dar um avanço ali, velho. Ele tá sem mira nenhuma? Toma aqui, ó. Não, tô de 2x, pô. É que 2x e nada, né? Não quer dar uma passeada aqui dentro pra ver, Didi? Dentro, onde? Pelo menos você... Aqui, ó, na The Leg. Vamos lá, vamos lá. Não sei se já passaram... Ah, pelo jeito já passaram aqui, mano, tá? Mas... Nossa, não tem nada, velho. Talvez a dupla do cara até é kit, tá ligado? Ah, passaram aqui já. Não tem porra nenhuma. Não, mas mesmo assim... Tem que ficar de olho. Vai aqui. Ainda mais que a gente não sabe onde tá. Mas é tenso, Fih. E nem fechou tão... Tão longe. Tem um parâmetro que esse cara deve ter matado o cara e kitoliano, velho. Ah, não sei, cara. Eu não boto minha mão no fogo, não. O cara veio por aqui, mano. E deveria estar no galpão. Eu vou avançar aqui no galpão, Didi. É, tô aqui de frente pra um prédio que já, por enquanto... Ah, é que se deram. Eu acho que eles tocaram de dentro do prédio, mano. Aquele que ela tava vindo pra cá. Aquele que ela tava vindo pra cá, pô. Aquela porta aberta ali. Eu acho que eles se mataram ali dentro, mano. Ah, vamos saber agora. Aqui, uma caixa aqui. 2x. Opa, acabou de ter 3. Munição. Ganhei. Uma caixa eu achei. Falta achar mais 2, teoricamente. Achei outra caixa. Achei outra. O gás tá vindo. Outra car. Opa. Coliste 3. Obrigado. É, peguei um coliste 3 de miado aqui também. Ó, tem carregador com draw longo aqui. Ó, duas caixas, mano. E a terceira? Será que o cara não... O cara já tá vindo pra dentro do prédio e... Quitado. Que vai valer. Né, esse prédio aqui nem lutearam, mano. Sei lá, então. Por onde tem esse cara, mano? Vou me boostar aqui. Daqui a pouco a gente dá uma luteada aqui. Cara, eu não tenho nada, mano. É, comigo bebida aqui, pô. Eu tenho. Em cima já lutearam, mano. Em cima lutearam? Vambora, mano. Vambora, porque eu acho que aqui não vai ter mais nada. Ainda bem que aqui nem é NA, né? Se você é NA, o cara ia até escondido em alguma puta aí. Até agora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Aproveita que você é aqui, vem cá, vem cá. Você não tem ligadura, nada? Me dá... Me dá um analgésico aí, tipo assim a mais. Tem kit médico? Não, não tenho nada, velho. Nem ligadura, nem kit, nem nada. Valeu. Vambora, mano. A gente tá muito na bossa de vida. E de mina também. É. Achei uma... A gente acha que eu achei uma 4X. Vou botar aqui na... Aqui é uma 2X? Já tem, né? Já. Ih, não tem carro. Puta que pariu. Ali, achei. Buguezinho de 2 aqui na esquerda. É, a primeira é essa estratégia de cair na ponte e ir lá por trás. É, tá dando bom, tá dando bom. Boa estratégia, hein. Fala aí, Souza Felipe, beleza, mano? E aí, Lailon. Ô, Vinícius, eu me deixo no vácuo, que é isso, cara? Ô, shield, o loot, acho que tá funcionando sim, cara. Mano, já vou usar um kit aqui e um analgésico, peraí. Dá só uma bustada aqui. Peraí, 4, 3, 2... Pode ir, bora. Poxa. Abaixo tá legal, mas... Também, hein. Se você for fechando na caixa prega, hein. Pelo menos se a gente passar a ponte, a gente já tá safe, mano. A gente já pega safe. Tenta não bater, mozão, por favor. Tô sem kit nessa porra. Porra, vai pegar a zona vermelha ainda. Ih, tem carro aí, tem carro aí. Pora, 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 pora. Tem que ouvir, vai. Eu gosto de ficar lá enchendo o saco lá, mano. Eu vou pegar safe ali na frente ali, ó. Ah. Dá pra gente avançar. Não, mas vou pegar safe ali como, caralho? Sem couro nenhum. Tem um safe ali, ó. Vem, 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 Vini. Vem, Vini. Vem, Vini. Corre, corre, corre rápido. Antes que os caras virem na gente. Primeiro a gente sai do gás, tá ligado? Vai, vai. Vai, 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 vai. Os caras foram embora, eu acho, pô. Não, não, não. Vem na direita aqui. Ai, caralho. Vai dar. Ah, aqui. Loot aqui. Vê se não tem vida aí. Gasolina. Não, que vida, caralho. Eu tô preocupado com os caras aqui, mano. Cara, os caras, eles se adiantaram, Vini. Você não viu? Ih, tá na Disney. Sei lá. Não, eu vi os caras indo embora, mas, porra. Eu não sei exatamente pra onde eles foram, mas eles não ficaram parados ali, não, porra. Ninguém tinha vida, mas você não tem ligador aí pra mim? Ele tá ali na frente, mano. Aquele carro ali, ó, é deles, porra. Os caras saíram com um carro de dois lugares, mano. Você não viu, não? Certeza que eu luto, porra. Olha o gás aí de novo. Ah, tomar no cu, velho. Chevetinho aqui, dá pra usar? Ah, tem um chevetinho aqui. Vem, vem, vem. Um chevetinho. Tem gasolina. Vem, vem, vem. Os caras meteram pé, pô. Cara, eu vou morrer, mano. Vai, vai não. Tá ali, vai. Vai. Os caras deixaram o carro pra gente, pô. Caralho, mano, a gente chegou na sorte, hein? Aham. Na hora que eles estavam saindo, velho. Abriu a... Abriu a porteira pra não ir passar ali na... Exatamente, senão a gente tem que ficar trocando ali no gás. É, gente, a da food, eu não tenho mais vida. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Esquerda pra encurtar o caminho, mano. Marquei ali, ó. Azul, amarelo. Não sei se vai estar... Não sei se é bom aqui no carro, mas... Ou então vai pra esse outro aqui, ó. Vai pra amarelo, mais longe. Ah, velho. Olha esses carros, mano. Meu Deus, bicho. Beleza, Didi. Eu tenho vida pra caralho, hein? Tá bom, mano. E aqui tá tudo aberto ainda. Nossa senhora. Ô, motorista, hein? Puta que pariu, mano. Pega uma vez pra dirigir, né, mano? Ah, então dropa esse carro aí que eu vou dirigir, vai. Aperta a conta 3 aí. Morre pelo meio aqui, hein. Por favor, não bate de novo não, cara. O carro mais que tá disparado é nada a ver, filho. Como é que pode? É, como é que pode? Porra. Pior que os lixos que nem dirige que ia ficar falando, mano. Porra. Caralho. O cara nem dirige que ia ficar falando, né? Que bosta. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Tá assistindo muito o Veloz Curiosa, hein, filho? Ah, para nessa merda aí mesmo. Vai, velho. Para isso. Para aqui, para aqui, para aqui. Tem gente, tem gente. Tem gente, tem gente. Ah, meu Deus do céu. Para quem você saiu do carro? Pode ser atropelado ainda. Ué. Vai, 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 vem. Aí, deixa eu ver depois, se é atropelado. Ó, Didi. Ó, Didi. Vai, eles estão ali em cima. Eles estão ali em cima. Vai, filho. Mete o pé. Onde você vai, amor? Você tá aqui, meu querido? Ó, Didi. Você tá... Tá na Disney, né, querido? Meu, esse motorista tá na Disney, hein, galera? Fala vocês aí. Fazer o quê? Como é que eu ia pegar a couve se não fosse por aqui? Me distorce. Tá loucão, né, você, né? Só sai de caralho. Mano, entra no time do Tecnótico pra ser motorista dos caras, mano. Você dirige pra caralho. Pelo menos consegui sair dos caras lá, né? Meu. Esse Didi tá hoje intactável, velho. Pegou boa gasolina, isso aí. Top. Vai ter ligadura aqui nessa porra, hein, mano. Confia. Tomara, cara. Vai, ligadura. Eu nunca te quis tanto, mano. Pelo amor de Deus. Ô, Bini, pega aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Não, mano. Você não tem nada? Não, pode pegar, mas eu também não tenho nada. Mas eu tô com a vida full, pelo menos. Pô, tamo na merda. Eu não ia recusar, mas como eu tô muito no lixo da bosta, aí eu preciso, né? Tô tão na bosta, que até a bosta tá com dó da bosta que eu tô. Pô, pega aqui, tá? Entendeu? Deixa eu ver. Nossa, mano. Vamos lá pro azul logo. Tem aquelas casas latentes lá. Vamos ver sepando que tem ninguém lá. Lá talvez tenha ligadura, pelo menos. Lá é safe, mano. Na... Tá na raspa do safe. Já vai fechar mesmo? Ganhamos, véi. Ganhamos 365 já. Uma pra cada dia do ano, hein? Se ele não for pra ser, a gente pode. Você tá de cara, Scar? É. Deveras, o Vini está muito cagado de loot, cara. Obrigado, Giovanni. Nesse aqui tá... Deveras, concordo plenamente. E pior que essa daqui a gente vai ganhar, mano. Vocês querem bater uma aposta? Só porque a gente tá um lixo, véi. É igual falaram na live, mano. Quando a gente tá bem, a gente não ganha. Quando a gente tá na bosta, a gente ganha. É foda. E eu acho que ninguém veio aqui, hein? Eu acho que ninguém aqui não, mano. Vai numa casa, eu vou na outra. Opa, analgésico. Beleza. Ligadura, que vale mais do que café. Aqui. Opa. Kit. Não, mochila não, caralho. Ô, meu Deus do céu. Mas eu tô pegando tudo, menos a porra do kit. Ficou emocionado. Fiquei tão ruim. Nossa, um kit. Sai pegando tudo. Ô, bala de AK. Era bem o que eu precisava no momento, mas... Puts. Vamos conseguir um analgésico e um energético. Tu tem alguma bebida? Aham. Tem aquelas lá que você me droppou. Ah, achei outro. Mais. Ficou. Vou dar um pulo no galpão aqui. No galpão. Opa, ligation. Eu achei cinco aqui também, mano. Skyization? Opa, ligação. Toma aqui, Didi. Dá suas ligaduras aí pra mim. Dá suas ligaduras aí pra mim. Só porque a gente não caiu lá, né, velho? A gente cai a porra do bar... A live inteira em Jorge, mano. Quando a gente não cai em Jorge. Vamos trocar hoje de idade e tal. Vamos mudar um pouco. Tem uns caras nervosos aí, hein? Será que aquelas casas ali na frente é bom? Sei lá, mano. Tô com deveras uma vontade de urinar, mim. Tá com medo de mijar nas calças, pô? Então, mija, pô. Não, eu quero mijar só mesmo. Urinar, mim? Urinar nas calças. Urinar, mim, nas calças. É porque eu tô com tanta vontade que eu vou mirar urinar. E ninguém passou também aqui não, vim. Dá pra te dar uma luteada aqui, hein? A gente tínhamos... Bora, né, velho? Bora, moe, RT. Ruim por ruim, né, Lec? Vamos que vamos. Nossa, naquele hospital com certeza tem gente, velho. Qual casa que você vai pegar? Ah, você vai pegar essa merda aí? Ah, achei o MMD isso aqui. Porra. Duas casas gigantes, o cara vai na casal. Tá aberto, Vini. Tá mesmo, tá mesmo. Não, mas já deve ter ido embora já. Não sei. Esse cara chegou junto com a gente. Troquei a minha Mini por uma M16, mas vou deixar ela silenciada. Pelo menos dá pra dar uns tiros. Cara, não vou nem subir. Então a galera que tava aqui possivelmente já foi lá pro hospital. Sete segundos pra fechar. Tem esse aqui. Opa, Mini. Mini aqui perto, sentido 100, 120. Deve ter nas casas ali na nossa frente, mano. Vambora, gente. Vambora. Seja o que Deus quiser, mano. Deus abençoa nós, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada. Mentira, te peço tudo da hora, mas pelo amor de Deus. Deve ser os caras que saíram daqui, mano. Ah, a gente tá fudido, cara. O hospital ali. Ai, tomei. Ai, tomei. Lá daquelas casas. Ai, tomei também. Maldito. O cara na manotava pra que pegar quebrado o cara da bala. Só pra mim ter que gastar a porcaria do... Da ligadura. Nem tem ligadura. Não, vou gastar na energia de gol. Pô. Sem firmaria aí, dá pra... Tô me cagando, mas vamos entrar, velho. Vocês já sabem onde tem dois negros. Se acha a ligadura aí, me dá aí, por favor. Não, tem aqui, pô. Drop C. C usa e me devolve. Vem cá. Vem cá, vem aqui. Vem cá. Eu não quero gastar o... Ou se devolve aí. Eu não quero gastar esse... Kit México pra isso. Não, nem precisa, né, mano. Pelo amor de Deus. Vai eu gastar duas. Beleza. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Valeu. Já que é... Tentar pegar safe logo? Ai, mano. Olha onde que fechou, velho. Puta que pariu, velho. Ô, meu Deus do céu, Didi. Tô mudando muito da merda. Cara, mas... Putz, velho. Vão pra onde, Didi? Vem, vem, vem. Eu acho que é melhor a gente se adiantar logo, mano. Vamos pegar uma casa ali, pelo menos, sei lá. Enquanto os caras estão trocando aí, ó. Ah. Os caras estão vindo nas nossas costas. O problema é isso, mano. Como... Caralho, velho. Vai fechar pra onde? Ih, vai fechar lá pra... Vai fechar no galpão, velho. Então, vamos pegar a cobre das casas, do muro aqui, pelo menos, tá ligado? Aqui, ó. Ah, mas deve ter gente aqui, mano. Não é possível que não tenha. Você já tem... Você tá de mini 14? Ah, tá. Não. Joguei fora. É tudo lá no galpão, esse estilo, mano. Certeza. Tá aqui por trás aqui, mano. Melhor. Cara, ninguém luteou Jorge Paulo, velho. Puta que pariu, hein? Mano, tu tá sem analgésico? Não, eu tô com um e um. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. É. Valeu. Didi, 4 segundos. Vambora, mano. A gente tem que ir lá pra ponta da cidade, velho. A ponta da cidade é safe. Vem pra cá. Vai passar aqui por trás? É. A gente tem que ir lá na ponta da cidade. A ponta da cidade é safe. Ah, aqui tá aberto, hein? Aqui nessa casa aqui já é safe, mano. É, mas tá aberto, mano. A casa aqui tá fechada. É, esquipinha aberta e a casa fechada, você não acha estranho? Nossa, fechou lá no galpão, velho. Puta que pariu. Tô vendo ninguém ainda. Mano, tem 8 negros, velho. Tem 4 times aqui ainda. Vamos ver se não tem ninguém aqui nessa merda. Vai que a gente tá aqui de bobeira aqui, ó. Ah, não. Tem loot aqui, mano. É, tem munição. Acho que tem munição aqui de 762, hein? É energético aqui. Ah, não. 762 no cara, mas não. Deus me livre, tô com 300 já. Peguei um energético aqui, mano. Você quer um de volta? Não, não. Não, põe, meu querido. Dá pra soltar o que eu fiz. Não tem isso tudo, né? E tem um drop ali, ó. Nossa, Didi, a gente tá muito fodido, querido. Tá, mano. Certinho. Bom, jogamos bem. Dentro do possível. Vambora, já. Vambora, mano. 30 segundos. Bom, dentro do possível aí, que Deus abençoa nós. Conseguimos um milagre, velho. Chegar até aqui. Vou usar aqui logo um energético. Tiro da direita, hein? Da direita, né? Será que tá naquela pedra ali? Ah, agora fodeu, mano. Se tiver naquela pedra ali, a gente correr campão aberto. A gente vai ter que correr. Putz, mano. É, eu vou me boostar aqui, mano. Já se boosta aí também, velho. Vamos, né? Já vai acabar essa pôr desse jogo? Bora, partiu, partiu, partiu. Vem. Vem. Ah lá, 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 na esquerda. Na esquerda, na árvore. Esquerda, na árvore. Não viu a gente ainda. Vamos pegar safe. Vamos fazer um do galpão aqui, ó. Ah lá, na nossa frente. Achei mais um aqui na frente. Não, não, não. Foda-se. Tá no gás. Correu agora. Correu junto com o gás. Ó, o de cara é aqui na nossa frente, hein? Pô, filha da mãe, me viu como, mano? Ah, que jogo lixo. Tá deitado, Vini. Na frente do galpão ali. Ah, eu vi ele na hora que você tomou o tiro. Caraca, velho. Só não sei se aquele bagulho que eu tô vendo é ele. Eu acho que é, mano. Eu acho que naquela moita ali é ele, mano. É, ele tá aqui na frente aqui, mano. Eu tô com medo de meter a cara. Ele tá aqui na frente aqui. Uau. Tem na árvore também. No... Vou sair um pouco daqui. Aqui é um bom ângulo. Aí, bota a cara aí. Como assim, mano? Ah, mano. Fala sério. Toma, Didi. Não morre não, caralho. Ele tá cravadaço, mano. Você vai querer correr e eu corro? Ou eu corro, você corre e você corre e eu corro? Ele correu, ele correu. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali naquela quebrada ali, hein. Ah, mano, na moral, vai desesperar. Ai, caralho. Ih, fodeu. Nossa, bem merda, sua ganada. Ô, Vini, sem pressão, mas eu tô bem vivo atrás de tu, hein. Eu tô ligado, cara. Mas tem um cara bem na minha frente. Gente, o cara ali não veio, mano. O cara não veio no gás. Mas tem um cara na minha frente. Se eu correr, ele vai vir. Tô, Júlio, tô olhando, tô olhando. Não vem ninguém, não vem ninguém, não vem ninguém, não vem ninguém, não vem ninguém. Ninguém, ninguém. Acho que o cara não deve dar tudo desse... Valeu, Vini. Não, tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui na minha frente, ele caiu. Cara, como que tem seis negros vivos nessa porra? Acho que ele deve estar tudo dentro desse galpão aí, mano. Toma kit aí. Toma kit aí, toma kit aí. Toma ligadura aqui. Pega aqui. Ah, como assim? Tem um cara aqui na minha frente, mano. Tá na árvore, tá na árvore. Eu sei, eu sei. Ganhamos! Porra, filho da puta, respeita nós!